Pra começar, que a coisa aqui hoje tá tudo caro demais, hein? Hoje aqui quem vem comprar 10 só compra 2, 3, 1, nenhum, vai com o carro batendo, porque a coisa tá preta. Depois da corona, o mundo tá incendiando, viu, meu filho? Não tá sacando nada. Isso aqui é desse jeito aqui, tem um restinho aqui pra terminar. Daqui a pouco, aí o menino. Se eu quiser ficar só com o rasinho mexendo, batendo. Eu fiz aqui, ó, fiz aqui um 3 a 100. Botei o fio em um triângulo aqui e deu certo. Eita, moleque de cachorro. Aqui o cara não tem um cachorro, caça com o gato. Não é, meu filho? Isso aqui é assim. E a partir de quantos, bigode? Os pequenos? Aqui partou, partou um agado e eu fiz com 3. Esses pequenos é a partir de quantos? Oi, é. Esses pequenos. Ainda tem aqui essa bicha aqui, vontade de comer. Isso aqui é um adianto. O cabra que quiser começar um adianto, eu tô com as borregas dessa aqui, aí. A quanta é a borrega? Pra ver se ele não tem sorte. A borrega é a quanta? Magueira, botar para comer, bota para o cabra zelar. Porque o cabra hoje em dia... O cabra zela... Quem zela tem as coisas e quem não zela perde. Porque ele trata, não dá remédio. Não consegue gastar nada com ela. Só quer ver o bicho aumentar sem gastar. Como é que... Se a senhora não... Se a senhora... Se a senhora não tiver a sorte de compartilhar, não vê a sua aventura, galera. Mãe eu vou passar no... Putar na brasa para cheirar. A gordura. É, meu filho? É verdade. Olha aí, ó. Tô fazendo suas vendas aqui. Todas as quintas, filho. Todas as quartas, na feira do lugar e nas quintas aqui na feira. Ainda tem um restinho aqui. Das ovelhas. Tô já terminando. Atenção aí. Isso aqui é pela sal, ué. Já tá com a conta, ué. Isso aqui é para fazer um churrasco no aniversário da manhã. Você é para quem não sabe. Isso é o aniversário da manhã. Já deu certo? Perdi de comer. Perdi. Eu ia assar uma bicha dessa. Mas a senhora leva que eu lhe coloquei. Elas tiveram só. Elas tiveram só. Elas tiveram só. Olha as coisas de novo. Eu quero fazer um casamento divino. Isso aqui é um começo de vida. Isso aqui é um começo de vida, olha. Cinco coisas de novo dessas, olha. É um bicha ali só. Parece que eu ia comer uma. É um bicha ali só. Parece que eu ia comer uma. Agora eu ia comer uma, bicha. É conta demais. É boa de tudo. 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 É boa de tudo.